Agora vamos para o futebol, final de semana, marca a volta do Brasileirão na Elite, na Série A, mas também tem Série B, tem Série C, os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Olha Cinedino, se o nível da Série A, Série B, Brasileirão for, a partida do Palmeiras com Corinthians, meu amigo, vai ser sofrível, hein? E eu acrescento mais, a partida do, eu assisti outros jogos do Paulistão, fracos também, assisti jogos da Copa do Nordeste, decisão do campeonato da Copa do Nordeste, também um nível fraco, então a gente fica numa expectativa. O Cinedino, essa pandemia deve ter afetado o psicológico dos jogadores, né? Com toda certeza. Ter o brilho desse ano, das competições. Eu acho, a falta de torcida nos estádios também, né? A falta de torcida, isso tem um peso muito grande, eu fui jogador de futebol, e eu sei a diferença de você jogar com um grande público e sem público, né? E sem torcida. Eu ouvi essa semana a opinião do Júnior, Júnior, jogador do Flamengo, Seleção Brasileira, ele falando, perguntaram a ele exatamente sobre essa questão da torcida, e ele disse que é totalmente diferente. E a torcida empurra o time em determinados momentos do jogo. A torcida contra, Diós, né? Até a torcida contra, ela incentiva. Até a torcida contra. Ela dá piada, né? Exatamente, então é complicado. Vamos falar de Série A, vamos lá. Série A, Diós, nós teremos a abertura neste sábado com três jogos, Fortaleza, Atlético Paranense, Curitiba Internacional, Esportes e Ceará. No domingo teremos mais três jogos, esse é o grande clássico, aí já dos dois treinadores estrangeiros se enfrentando, né? O São Paulo no Atlético Mineiro e o Domentorrent no Flamengo. Domenech Torrent. Domenech Torrent. Pois é, Diós. Eu estou aprendendo também a falar o nome desse camarão. É, é. Eu já vi a pronúncia que é Domenech Torrent, é o jeito que você falou. Aí tem gente chamando só de Dome. É, é. É o apelido dele. Ele quer ser tratado como Dome, né? É. Então, Diós, nós teremos ainda, esse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, será no Maracanã em 16 horas, teremos Santos e Bragantino e teremos Goiás e São Paulo. Então, três jogos não vão acontecer dessa rodada, que estava marcada essa rodada, por conta das finais do Paulista, envolve Corinthians e Palmeiras e da final do Baiano, que envolve o Bahia. Então, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense, já são os três jogos adiados. Você vê, né? Campeonato dos estaduais atrapalhando a largada do Brasileirão. É, subiram, Diós, para a Série A esse ano, a equipe do Bragantino, Red Bull, com investimento de 80 milhões de reais, o Esporte Recife, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Na Série B, começa também nesse final de semana, logo hoje, Diós. Então, nós teremos dois jogos nesta sexta-feira, sete jogos no sábado e um no domingo. Transmissão da TV? Transmissão da TV só nos pacotes de PPV, né? Por enquanto. Eu acho que esse Flamengo e Atlético Mineiro, eu não sei, a Globo não deve transmitir, né? Essa confusão aí deve dar uma influência. Reflexo no estadual, né? Exatamente. E olha, o destaque da Série B é o Cruzeiro, né? Que desceu, pela primeira vez na sua história, desceu para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, e teremos também, logicamente, jogos... E você não tem que tratar isso como o fim do mundo, não? Porque grandes times brasileiros desceram e subiram e retomaram, são grandes times hoje, né? Eu não vejo nenhum problema nesse final. Só não me engano, Corinthians desceu, voltou. É, Corinthians já desceu, né? É, várias vezes. Palmeiras já jogou, o Grêmio já jogou a Série B, Internacional já jogou a Série... Hoje, só não jogaram a Série B, Flamengo, São Paulo e Santos. Os únicos clubes hoje que nunca visitaram a Série B. Mas deram a descidinha para calçar e sandália da humildade. O Flamengo de Lugo foi ajudado algumas vezes, porque estava na beirinha de nada para descer. Inclusive pela Rede Globo. Inclusive pela Rede Globo, né? É, você vê a ironia do destino, né? Mas é isso. Aí Série C também, do Agência Final de Semana, tem jogos de dois grupos, jogos sábado, dia 8, domingo, dia 9 e segunda, dia 10. Série C, Série B e Série A. E Série D, que interessa a gente. Essa só em setembro. Só em setembro. Só em setembro. Daqui o mês. Dá tempo de terminar o campeonato estadual, né? Dá, dá tempo. Vai dar tempo de terminar o campeonato estadual. Vamos ter que se concentrar nisso. Futebol do Rio Grande do Norte volta na segunda-feira. Isso. Ainda faltando pelo menos 12 partidas para a final do estadual, né? Eu explico, Diorginho. São 11 jogos do cumprimento da tabela normal do segundo turno, que faltam. Pode ter uma... Aí tem a final do turno, que é o primeiro contra o segundo. E caso o ABC for o campeão do segundo turno, encerra com esses 12 jogos. Mas se o campeão desse segundo turno for um outro time, o ABC ganhou o primeiro, aí teremos mais duas partidas. Esse é um total de 14 jogos, né? Vamos esperar. Segunda-feira tem a América e Globo. A rodada do reinício é essa. América e Globo na segunda-feira, na Arena. Tem Palmeiras e Potiguar de Moçoró, dia 12, lá em Goianinha. Santa Cruz de ABC, dia 12, na Arena. E Força e Luz e Açú, dia 13, no Frasqueirão. Não tem jogo nem sábado nem domingo. Segunda-feira tem jogo do nosso estadual. Nosso querido Marcos Alexandre, né? Nosso decano, nosso vovô da política, né? Está informando aqui que o jogo do Flamengo vai ser transmitido pela Rede Globo. Vai ser transmitido? Flamengo e Atlético, né? Flamengo e Atlético, 16 horas no Maracanã. Pois é. Formação do nosso querido Marcos Alexandre. É o contrato valendo, né? O contrato está valendo. A Globo tem o... É, o brasileiro. O brasileiro não tem problema, né? Não tem problema, exatamente. A briga, a peleia foi no estadual. Foi no estadual. Você não entende mais alguma coisa? Não, Diori, você falou sobre a nossa preocupação com relação ao nosso estadual, por conta desses testes do Covid, né? Tem problema do Fosse Luz, né? Do Fosse Luz, né? Contra o América. Aí a gente pergunta e questiona e se preocupa, né? Esses jogos, por exemplo, América e Globo, Palmeiras e Potiguar de Mossoró, esses clubes todos serão testados, Santa Cruz e ABC, Fosse Luz e Açú, enfim. Espero que a federação cuide disso, espero que as autoridades sanitárias tomem muita ciência do perigo que serão esses jogos. Cinedino, bom final de semana pra você, bom dia dos pais, aproveita aí, você abraça com sua turma, sua bacana. É aniversário. Vai dar pra ver todo mundo. Vai dar pra ver. Não, diga se vai, todo mundo vai estar aqui em Natal. Vai, 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 tá todo mundo em Natal. E amanhã, amanhã é meu aniversário e... Ah, é aniversário do Ébio, amanhã! Pois é, e no domingo é o dia dos pais, aí eu recebo um presente só, rapaz. É uma tristeza. No dia dos pais é do mesmo mês que eu aniversario, mas as datas são longe e eu faço festa. Longe, bem longe. Não, mas é longe, tem uns 15 dias pro camarada recarregar a carteira e comprar outro. O meu é muito em cima, nem dá. Pois é, então parabéns, é. Quantos anos? 72? É uma década a menos. É 62. 62. 8 de 8,58. Muita experiência, muita história pra cantar, né? Muitos amores e vidros. Claro que o principal é Vânia, né? Há quantos anos já de casamento? 36 anos. 36 anos. Há 36 anos ele não tem amores, né? Mas vai completar 36 anos agora em setembro. Então parabéns, Sinedine, vamos lá. Parabéns aí. Bom final de semana pra você, cara. Obrigado, um abraço a todos e até segunda-feira. Um abraço a todos e até segunda-feira.